E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta com a série de Rumo à Lenda, galera Continuar aqui, vamos lá Vou jogar com essa combinação aqui, que é uma beleza Combinação disparada que eu mais usei nessa série Deve ser essa aqui, né? Vamos lá Pintura, vou colocar aqui Deixa eu ver, essa aqui, ó Fica top de linha, tô usando o drone E assim que você mata o oponente Ele... O duque que você tá usando ganha um tempo extra de... Consumo ali, né? Por aí Poder deixar o like, é nóis Na descrição tem o link do Discord do canal, caso você queira entrar Ok? E vamos lá, ó Carregando aqui Vamos ver que mapa que é Alerta, vermelho, ponto de controle Vamos pegar o ponto então, né? É a verdade, não minto Pera aí, amigão, pera aí, não, pera aí Você tá nervoso Tomou um violento, já quis Pera aí Tô com proteção contra chamas, gêmeos e trovão O duck tá ali, ó Salve Eu vou focar em pegar os pontos Apesar da minha combinação, né? Se eu encontrar um cara de frente, eu vou sofrer Um cara lá, ó Tomou 800 Opa, overdrive Cheio de mina Que isso? Tô com lag, eu? Será? Pera aí, pera aí, mamute Pera aí, não é assim também não, hein? Você não vai dar a cara, mano Você não quer fazer isso Você não quer Ferrou Também um overdrive Faz parte Vamos lá Batalha Batalha num lotor, né? Opa Tomou 600 O cara com o drone lá das minas, né? Café de ano Opa Calma, amigão Você tá nervoso Pra que isso? Toma esse violento aí Morreu Vamos mais um Nossa, caiu na mina ali Mina do mamute Opa Livei Mais um Se eu vier a dive aqui Não tem muito o que falar Mais um Meu drone ajuda Meu truque de destruição Tá durando um maior tempão Ah, olha isso, mano Eu acertar ele não ia matar Mas eu ia dar um dano bruto Aí eu tomei um tiro de fumegante E minha mira já era Aí já era E aí, Duck Ninguém Igor Tudo bom? Tem um cara lá em cima, ó Tomou mil Morreu Beleza Deixa especial pra mim aqui Peguei Peguei o especial pelo menos Morri, mas peguei Também terceiro, né? Especial e Tchau É, dá a cara aí que você vai tomar só um Deu a cara, tomou só um Entendi, foi nada O que aconteceu ali Sai que o tiro dele bateu na parede Eu morri aqui por causa do splash do tiro dele Esse é a Magnum Esse é o poder da Magnum O cara não atira O cara Se o cara atirar na parede E tá 20 metros de você Você morre Porque é assim Socorro Ih, já era Agarrei aqui no canto Ó, mas ó Também, hein 8 barra 6 O time tá ganhando por enquanto Vou focar os pontos Pra não perder E o cara tem 20 de proteção Aí, é brincadeira Tem duas Magnum aqui, mano E eu tô com proteção? Eu nem tenho, eu acho Nessa conta aqui Tem proteção contra Magnum, não Brincadeira Calma aí, amigão Não vai ser fácil assim, não Ferrou Corre Mantenha os pontos Mantenha os pontos Pra manter a vitória, né O cara ali morreu Olha lá, ela vem de novo Morreu Os overdrive É brincadeira Acertei ele, mano Vou morrer de novo Tinha que pegar Sem ele me ver, né Porque senão já era Magnum é um só 1025 Opa, olha só Que legal Anhel O por Pra comandante Se não me engano, né Está quase generalíssimo Parabéns Para o Anhel Ah lá, o Camperana Covardia Perfeito Atirou nele mesmo E eu vou lá matar ele Eu ia O jogo viu que ia matar ele O jogo não quis que eu matasse Vocês viram O jogo teve piedade dele lá Né Vou tentar na próxima Eu volto aí Entrei aqui Estamos numa Oza Team Jugger Bom Com essa combinação Aqui Eita Com essa combinação Aqui é meio triste Para matar o Jugger Dá até para matar Mas aí tem que ter sorte Dele já ter tomado Um dano bruto Sabe Que as coisas Todas lá Mas Vamos focar em fazer Kill pelo menos Para ajudar o time Senta e novecentos Acho que eu vou morrer Aqui É Tomei um violento Não sei de quem Mas tá bom Ó Está zero a zero Não matamos nenhum Juggger Nem eles O nosso Juggger Tá passando Um carro de som Aqui na rua Ele tá vendendo Uma coisa Por seis reais Quatro por dez reais Não sei o que ele tá vendendo Que o som Tá estourado Dá para saber Não tá estourado O som Queria saber Quatro por dez reais Brincadeira Um preço bom Errou o Jugger O Jugger me errou Ele tá de butuca No cantinho Tá certo O amor Não Bota a cara Bota a cara Ferrou Tô sem dúvida Nenhum Zero verdade Não sei pra quê Dá um tirinho Só um tirinho É Morri pro Jugger Não percebi Que ele ia me acertar Ali Ainda tá Zero a zero Tem alguém acertando em mim Vou morrer aqui de novo Brinca não Já era Já era Tem que camperar Mais de longe Solta gold Solta gold E pegador Não tem gold Não Brincadeira Tô sem gold Ele sabe que eu tô aqui Porque tem overdrive Tá usando Morreu eu acho Morreu não Ele aqui Ah Que mentira Que mentira Somos daqui Opa Você errou Meu Deus Eu vou morrer aqui hein galera Mais um Tirinho aí Já era Tá zero a zero ainda O Jugger desse tá ali atrás Eu vou tentar É Só tentar mesmo Pelo menos Eu tô chamando a atenção De alguns Ah Usei meu overdrive Mas eu morri em seguida Então Já tá ali Quase carregado de novo Tem um problema aqui Mas já voltamos Opa Destruição Vou tentar levar O Jugger dele O problema é que ele tá matando muito né Então ele deve ter overdrive E o meu Jugger tá Tá indo pra cima O que não é muito bom Amigão Tem que ter alteração Pra matar com um tiro só Socorro Dá um tiro nele Socorro time Pô brincadeira Ninguém vai me ajudar ali O 5 barra 5 Tá 1 a 0 Pra eles A verdade é essa né Mataram o nosso Jugger Então tem que ir pra cima mesmo Se perder de 1 a 0 2 a 0 Não faz diferença Mas empatar Faz diferença Então Tem que ir pra cima Ele tá no que cantinho Eu tenho que chegar ali no canto Ali ó Por esse cantinho de cá Se eu conseguir chegar Bem lá né Tem uma magna Não me marcando Deixa eu vir pra cá Ah lá Tá me marcando sim Olha que não me acerte É Tô vendo isso aí Tentar acertar o Jugger aqui ó Acertei Jugger fugiu mano Cagão Sem exceção Olha ele aqui Dei 2 mil Morri É fiz o que dava ali Acho que ele não vai morrer não hein Acho que ele matou mais um ali Deve ter overdive já Salvei pegador Tank crazy Sacerdote É nóis É Fizeram 2x0 Já era Brincadeira Nem queria ganhar A verdade é essa Ganhar pra quê Não faz sentido ganhar Eu vou morrer aqui Tô vivo ainda Fiquei vivo até o final A verdade é essa Bom Na primeira a gente foi mais ou menos Acho que a gente foi bem na primeira Nessa aqui a gente foi bem não Mas Matar o Jugger Com essa combinação aqui É muito difícil Matar com o viking é mais fácil Que aí você usa o overdive né Matar com o caçador é mais fácil Até com o mamute Se você tiver sorte ali De encurralar o Jugger Mas o overdive do zangão Ele ajuda Só que É difícil De zangão Mas foi top de linha galera Maneirão Continuando a série de rumo a lenda aqui Vamos tentar Ganhar um XP extra aí Nesse fim de mês Pra tentar upar né De novo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo